e aí ó a caixa vai ficar assim acoplada eu fiz o acabamento agora aqui certo é só limpar aí eu fiz o acabamento dentro da parede certo tá certinho só que não tá colocado ainda não eu fiz o acabamento para ver se dá certo aí ó vai ficar assim beleza aí ó ó o vaso aí ó da hora eu fiz na esquadra aí ó beleza tá boa belezinha